Foi em questão de segundos Eu fui atingida em sequência, eu caí no chão De cara logo percebi que o meu coração Entrou em desespero e acelerou Eu tinha que levantar Mas eu tava ferido e sem forças pra continuar Então num lugar bem mais seguro eu fui procurar Dei três passos, mas com muita dor Eu voltei pro chão Mas em meio a batalha um homem apareceu e deitou do meu lado Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado Eu tava abatido, sangrando com sede, com fome e com medo E ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro E a cada suspiro que eu dava ele vinha e falava não é pra dormir Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra poder prosseguir Me disse com tanta firmeza, ninguém vai morrer, ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos com tanto amor Me disse assim Eu entro no meio da guerra só pra te ajudar Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar Mas em meio a batalha ele apareceu e deitou do meu lado Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado Eu tava abatido, sangrando com sede, com fome e com medo E ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro E cada suspiro que eu dava ele vinha e falava não é pra dormir Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra poder prosseguir Me disse com tanta firmeza, ninguém vai morrer, ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos com tanto amor, me disse assim É que eu não desisto de você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra só pra te ajudar De você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra só pra te ajudar Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar Nós vamos lutar, nós vamos lutar Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar Tem dias que o peito aperta, tem dias que a gente chora Momentos que a gente esquece, que o processo faz parte da história Tem dias que a pressão aumenta, e a gente quer tudo largar Mas é nesses momentos, que Deus decide então falar As suas lágrimas estão regando o sol, e germinando a árvore que vai crescer E o que hoje você não vê resultado, amanhã lá na frente vai surpreender É que o processo às vezes é tão demorado Mas de uma coisa você não pode esquecer Que cada segundinho é aprendizado Deus está lapidando o diamante que é você Deus quer te moldar, quer te lapidar O que hoje machuca vai fazer crescer E mesmo que o processo seja dolorido Vai te dar resistência e te fortalecer Deus quer te moldar, quer te lapidar O que hoje machuca vai fazer crescer E mesmo que o processo seja dolorido Vai te dar resistência e vai te fortalecer E as suas lágrimas estão regando o sol, e germinando a árvore que vai crescer E o que hoje você não vê resultado Amanhã lá na frente vai surpreender É que o processo às vezes é tão demorado Mas de uma coisa você não pode esquecer Que cada segundinho é aprendizado Deus está lapidando o diamante que é você Deus quer te moldar, quer te lapidar O que hoje machuca vai fazer crescer E mesmo que o processo seja dolorido Vai te dar resistência e te fortalecer Deus quer te moldar, quer te lapidar O que hoje machuca vai fazer crescer E mesmo que o processo seja dolorido Vai te dar resistência e te fortalecer Vai valer a pena E você vai ver Toda essa situação vai te surpreender Pode até demorar Mas Deus não falha Ele está contigo Ele está contigo e vence a batalha Vai valer a pena E você vai ver Nos detalhes Deus está cuidando de você Pode até demorar Mas Deus não falha E as suas lágrimas estão regando o solo E germinando a árvore que vai crescer E o que hoje você não vê resultado Amanhã lá na frente vai surpreender É que o processo às vezes é tão demorado Mas de uma coisa você não pode esquecer Que cada segundinho é aprendizado Deus está lapidando o diamante Que é você Que é você Que é você Tá preocupado demais Pra que eu desespero se eu estou aqui dentro do barco Fique em paz Pra que eu desespero se eu estou aqui dentro do barco Na hora certa vou agir Na hora certa vou agir Pra que eu desespero então Acalma o teu coração Expire e tranquilize a tua alma Você está seguro em minhas mãos Então despreocupa O barco balança e não afunda O barco balança e não afunda Então despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer Ninguém vai morrer Ninguém vai naufragar Pra que se preocupar me fala Pra que chorar então me diz Se eu estou dentro do barco Na hora certa vou agir Pra que eu desespero então Acalma o teu coração Respire e tranquilize a tua alma Você está seguro em minhas mãos Então despreocupa O barco balança e não afunda Então despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer Ninguém vai naufragar Na hora certa vou me levantar e agir O teu trabalho é só confiar e assistir O que vou fazer Vai te surpreender A tempestade te assusta A tempestade te assusta Fica calmo Ninguém morre se eu estou dentro do barco No tempo certo vai dar certo No tempo certo vai dar certo É só despreocupar Despreocupa Fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda Não se assusta Em minhas mãos você está guardado Então despreocupa Fica calmo Fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda Não se assusta Em minhas mãos você está guardado Então despreocupa O barco balança e não afunda Despreocupa A tempestade não vence essa luta Despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer Ninguém vai naufragar É só despreocupar Despreocupa 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 Não acabou, espalharam por aí, que já terminou, e que era o teu fim, mas não terminou, se enganou quem pensou, que a história finou, se equivocou, eu vou mostrar pra quem, achou que terminou, eu vou deixar pensarem, que o projeto falhou, eu vou chegar depois, só pra impressionar, eu tô montando um contexto, porque eu quero impactar, eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou, e que você perdeu, eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé passe a enxergar, que ainda tem vida aí, e mesmo que o cenário diga que é o fim, E as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí, ainda tem vida aí, e o tempo não limita o que eu vou fazer, Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, e vai voltar a viver, resistir aí, Eu vou mostrar pra quem, achou que terminou, eu vou deixar pensarem, que o projeto falhou, eu vou chegar depois, só pra impressionar, Eu tô montando um contexto, porque eu quero impactar, eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou, e que você perdeu, Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé passe a enxergar, que ainda tem vida aí, e mesmo que o cenário diga que é o fim, E as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí, ainda tem vida aí, e o tempo não limita o que eu vou fazer, Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, e vai voltar a viver, existe vida aí, Ainda tem jeito, não terminou, ainda tem vida, não acabou, deixa pensar que vai ficar como está, Eu vou chegar depois, eu vou chegar, eu vou chegar, eu vou trabalhar, eu vou ressuscitar, ainda tem vida aí, e mesmo que o cenário diga que é o fim, E as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí, ainda tem vida aí, e o tempo não limita o que eu vou fazer, E eu me garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, e vai voltar a viver, existe vida aí, tem vida sim, existe vida aí, Ainda tem vida aí, e o tempo não limita o que eu vou fazer, ainda tem vida aí, e o tempo não limita o que eu vou fazer, Pra continuar, Jesus é a calma Maria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce, pra não desistir, Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir, tá tão complicado pai, eu confesso, eu tô cansado e não quero mais, tô exausto e com medo, Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa, nem que for se arrastando, eu não volto pra trás, fica aqui comigo, e não sai mais, És o meu alívio, tudo que eu preciso, vem aqui comigo pra eu continuar, que me impulsiona todos os dias pra eu não parar, Tu és o motivo, Jesus que eu tenho pra avançar, és o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir, Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui, nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim, Pra onde eu irei, se o que eu preciso só encontro em ti? Tá tão complicado pai, eu confesso, eu tô cansado e não quero mais, tô exausto e com medo, Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa, nem que for se arrastando, eu não volto pra trás, Fica aqui comigo, e não sai mais, és o meu alívio, tudo que eu preciso, vem aqui comigo pra eu continuar, Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar, Tu és o motivo, Jesus que eu tenho pra avançar, Ah, 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 és o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir, Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui, nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim, Ah, 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 és o meu alívio, tudo que eu preciso, vem aqui comigo pra eu continuar, Continuar, que me impulsiona todos os dias pra eu não parar, Tu és o motivo, Jesus que eu tenho pra avançar, Ah, 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 és o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir, Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui, nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim, Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em Ti? És o meu alívio, és o meu alívio, és o meu alívio, 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 Andei te observando esses dias, deu pra perceber, Tem algo aí dentro que tá te apertando, um labirinto grande aí tá se formando, Os dias tão difíceis, tá pesado, não dá pra negar, Acorda preocupado e dorme chorando, e dia após dia vai acumulando, Tudo tão complicado e confuso, são vários gatilhos, Que despertam em você a dúvida e o medo, mas amanhã vai ser melhor, isso não é segredo, A noite vai terminar, e o sol vai voltar a raiar, e então vai nascer um novo dia, Você encontra a saída, e se tudo desandar, conta pra mim, Vou saber te acalmar, fala pra mim, te conheço desde o seu primeiro respiro, Do dia mau ao dia alegre, tô aqui pertinho, E se tudo desandar, conta pra mim, vou saber te acalmar, Fala pra mim, te conheço desde o seu primeiro respiro, Do dia mau ao dia alegre, tô aqui pertinho, Eu ando todo dia pelas ruas do teu coração, Conheço cada buraco que nele foi feito, Cada ferida que até hoje ainda faz efeito, Eu te conheço muito bem, e sei quando tu não tá bem, E sei que o que existe aí dentro, é somente eu que entendo, E se tudo desandar, conta pra mim, vou saber te acalmar, Fala pra mim, te conheço desde o seu primeiro respiro, Do dia mau ao dia alegre, tô aqui pertinho, E se tudo desandar, conta pra mim, vou saber te acalmar, Fala pra mim, te conheço desde o seu primeiro respiro, Do dia mau ao dia alegre, tô aqui pertinho, Conta pra mim, que eu sei resolver, Eu cuido de você, eu cuido de você, Conta pra mim, que eu sei resolver, Eu cuido de você, eu cuido de você, E se tudo desandar, conta pra mim, Vou saber te acalmar, Fala pra mim, te conheço desde o seu primeiro respiro, Do dia mau ao dia alegre, tô aqui pertinho, E se tudo desandar, conta pra mim, Eu vou saber te acalmar, fala pra mim, Te conheço desde o seu primeiro respiro, Do dia mau ao dia alegre, tô aqui pertinho, 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 Tem dias que o dia acorda estranho, E angústia bate, E não tem tamanho da vontade de chorar, Acalma, insista, se anima, São dias pra lutar, São dias pra lutar, São dias pra lutar, Mas eu vencei, Mas eu vencei, A matéria prima que eu te formei, E eu já sabia que teria dias, Que tudo isso ia pesar, E a pressão ia aumentar, Ah, mas eu te dou uma notícia, Quanto maior é a guerra, maior a vitória será, Eu tô cuidando, Eu tô zelando, Tô segurando, Tô acalmando, Eu tô guiando, Tô te moldando, E o resto é detalhe, Eu estou anotando, Tá indo aos pouquinhos, Mas você vai chegar lá, O que é um vencedor, Sem suas guerras pra ganhar, Mas fique sabendo, Que durante esses dias, Contigo eu vou lutar, Ah, mas fique sabendo, Que durante esses dias, Você pode confiar, Ah, e vai pro campo de batalha, Eu estou na reta guarda, Pode ir que eu vou cuidar, Mas eu vencei, A matéria prima que eu te formei, E eu já sabia que teria dias, Que tudo isso ia pesar, E a pressão ia aumentar, Ah, mas eu te dou uma notícia, Quanto maior é a guerra, Maior a vitória será, Eu tô cuidando, Eu tô zelando, Tô segurando, Tô acalmando, Eu tô guiando, Tô te moldando, E o resto é detalhe, E eu estou anotando, Tá indo aos pouquinhos, Mas você vai chegar lá, O que é um vencedor, Sem suas guerras pra ganhar, Mas fique sabendo, Que durante esses dias, Contigo eu vou lutar, Ah, mas fique sabendo, Que durante esses dias, Você pode confiar, Ai, vai pro campo de batalha, Eu estou na reta agora, Pode que eu vou cuidar, Eu tô cuidando, Eu tô zelando, Tô segurando, Tô acalmando, Eu tô guiando, Tô te moldando, E o resto é detalhe, E eu estou anotando, Tá indo aos pouquinhos, Mas você vai chegar lá, O que é um vencedor, Sem suas guerras pra ganhar, Mas fique sabendo, Que durante esses dias, Contigo eu vou lutar, Ah, mas fique sabendo, Que durante esses dias, Você pode confiar, Ah, e vai pro campo de batalha, Eu estou na reta guarda, Pode ir que eu vou cuidar, Pode ir que eu vou cuidar, Oh... Pode ir que eu vou cuidar, A tua história foi escrita para inspirar Cada detalhe da tua vida para preparar Coisas maiores desenhadas pelas mãos de Deus Ninguém entende os momentos que você passou Enquanto muitos te julgaram, Deus te ajudou Mas cada marca em te deixada te ensinou Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais Ele pegou em tua mão e disse que não deixa o filho só pra trás E nos teus dias mais difíceis, ele sempre lhe mostrou o que esteve aí E hoje você é o resultado Deus está te ensinando a ser forte, nem tudo aquilo que é mau vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte, nem tudo aquilo que é mau vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais Ele pegou em tua mão e disse que não deixa o filho só pra trás E nos teus dias mais difíceis Ele sempre lhe mostrou o que esteve aí E hoje você é o resultado Deus está te ensinando a ser forte, nem tudo aquilo que é mau vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte, nem tudo aquilo que é mau vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deixa ele te ensinar Deixa ele lapidar a tua estrutura Deixa ele trabalhar E enquanto ele te molda, de tudo ele cuida E deixa ele te ensinar Deixa ele lapidar a tua estrutura E deixa ele trabalhar E deixa ele trabalhar E enquanto ele te molda, de tudo ele cuida Deus está te ensinando a ser forte, nem tudo aquilo que é mau vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mau vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer É pra você entender É pra você entender E crescer E crescer E crescer O meu coração Não quer me escutar Tá tão inquieto Não para de chorar E eu não vou mentir Eu não sei lidar Eu não sei lidar Mas ele fica calmo E até dorme tranquilo Se tua voz Se tua voz ele escutar Pai Eu me lembrei De quando as coisas se complicaram aqui E pra ti E pra ti Eu cantei E pra ti eu cantei Quando eu mais precisei Quando eu mais precisei Eu te encontrei Eu te encontrei Eu te encontrei Eu me lembrei De quando as coisas se complicaram aqui De quando as coisas se complicaram aqui E pra ti eu cantei Que tu és Que tu és o meu motivo Pra seguir E a minha alma então Segurou em suas mãos Só pra não desistir Sabes bem que eu não sou capaz Mesmo assim Mesmo assim não me deixou Pra trair Quando eu mais precisei Eu te encontrei Aqui Fala pro meu coração Acalma Sussurra pra ele dizendo Que nunca vais me abandonar És a paz da minha alma Tua voz me acalma Tua voz me acalma E me faz descansar Sabes bem que eu não sou capaz Mesmo assim não me deixou pra trair Quando eu mais precisei Eu te encontrei Aqui Fala pro meu coração Acalma Sussurra pra ele dizendo Que nunca vais me abandonar És a paz da minha alma Tua voz me acalma E me faz descansar És a paz da minha alma Tua voz me acalma E me faz descansar És a paz da minha alma És a paz da minha alma Tua voz me acalma E me faz descansar Tua voz me acalma Tua voz me acalma Tua voz me acalma Não é pra te matar Vai te fazer crescer Deus pensou em todos os detalhes Da sua trajetória E o que será que ele está escrevendo agora Será o dia de você cantar O hino de vitória Você vai ver Você vai ver Quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro Por o hino de vitória Vai sobrar motivos pra você Da glória Glória Tua voz me acalma Preocupa não Toda a tristeza Que tem no seu coração Dará lugar A alegria Que te espera Persevera Que não vai parar A ordem do Senhor É pra continuar Deus está escrevendo A sua história Às vezes parece ser Tão dura Mas é preciso pra Te fortalecer Não é pra te matar Vai te fazer crescer Deus pensou em todos os detalhes Da sua trajetória E o que será que ele está escrevendo agora Será o dia de você cantar O hino de vitória O hino de vitória Você vai ver Quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro Por o hino de vitória Vai sobrar motivos Pra você dar glória Glória O hino de vitória Preocupa não Toda a tristeza Que tem no seu coração Dará lugar A alegria Que te espera Persevera Persevera E não vai parar A ordem do Senhor É pra continuar Somente Somente o escritor da história Poderá dizer O dia e a hora Que tudo vai mudar Que a benção Que a benção vai chegar Somente ele poderá falar Somente o escritor da história Poderá dizer O dia e a hora Que tudo vai mudar Que a benção vai chegar Somente ele poderá falar O escritor O escritor Tá escrevendo A sua história Somente ele vai dizer O dia e a hora O escritor Tá escrevendo A tua história Somente ele vai dizer É o dia E a hora Ele está escrevendo Ele está escrevendo Vem mudando as estações E no restante Eu perdi tudo de mim Veio Alterando as direções E colocou tudo Que existe de você aqui Eu te via de longe Mesmo distante Eu sabia que tudo Que eu precisava Era te conhecer E no fundo Eu sabia que Tudo que eu vivia Era só mentira E que a minha realidade Era você Jesus Descobri o que é ser feliz Quando encontrei você Jamais vou te deixar Em qualquer fase da minha vida Eu estarei onde você está Jamais vou te deixar Você faz parte dos meus dias Não consigo nem imaginar Sem tua presença Eu te via de longe Mesmo distante Eu sabia que tudo que eu precisava Era te conhecer E no fundo E no fundo Eu sabia que O que eu vivia Era só mentira E que a minha realidade Era você Jesus Descobri o que é ser feliz Quando encontrei você Jamais vou te deixar Jamais vou te deixar Em qualquer fase da minha vida Eu estarei onde você está Jamais vou te deixar Você faz parte dos meus dias Não consigo nem imaginar Jamais vou te deixar Em qualquer fase da minha vida Eu estarei onde você está Jamais vou te deixar Você faz parte dos meus dias Não consigo nem imaginar Sinto a presença 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 Quando tudo passa Quando você se lembrar De tudo que te aconteceu Vai saber que foi a mão de Deus Vai dar o que falar Poucos vão acreditar Pois era pra você morrer Mas você está de pé Tá de pé Porque ele não deixou você cair E fez de um recomeço aonde era o teu fim E renovou suas forças pra você seguir Tá de pé E a causa disso tudo veio da tua fé Você não desistiu porque ele é Um motivo pra não desistir E é por isso que você chegou até aqui Quando tudo acabar Você vai se lembrar Do quanto foi difícil pra você chegar E vai olhar pra trás E vai ver que valeu Que ele cuidou bem direitinho Por isso sobreviveu Quando tudo acabar Você vai recordar De todos os detalhes E ainda vai falar Ainda bem que tudo isso aconteceu Cada dedalho hoje Cada dedalho hoje me faz enxergar A glória de Deus A glória de Deus Tá de pé Porque ele não deixou você cair E fez de um recomeço E fez de um recomeço aonde era o teu fim Você não desistir Você não desistiu porque ele é Um motivo pra não desistir E é por isso que você chegou até aqui Quando tudo acabar Você vai se lembrar Do quanto foi difícil pra você chegar E vai olhar pra trás E vai ver que valeu Que ele cuidou bem direitinho Por isso sobreviveu Quando tudo acabar Você vai recordar De todos os detalhes E ainda vai falar Ainda bem que tudo isso aconteceu Cada detalhe hoje me faz enxergar A glória de Deus Vai lá Deus quer ver você de pé Não abra a mão da sua fé Ela é o combustível Pra você vencer Vai lá Deus quer ver você de pé Não abra a mão da sua fé Ela é o combustível Pra você vencer Quando tudo acabar Quando tudo acabar Você vai se lembrar Tudo bem que tudo isso aconteceu Cada detalhe hoje me faz enxergar A glória de Deus Deus A glória de Deus A glória de Deus A glória de Deus Não sou indiferente com a sua dor Eu sei Eu sei das marcas que a vida te deixou Eu sei das marcas que a vida te deixou Eu sei das marcas que a vida te deixou Eu sei das marcas que a vida te deixou Depois de tudo Depois de tudo que te aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava lá Eu sei das marcas que a vida te deixou Eu sei das marcas que a vida te deixou Está doendo Mas estou contigo E essa dor Não vai paralisar você Ou muito menos destruir a sua fé Não ceda agora Não pense em parar Tem algo novo que tá pra chegar Eu vou curar seu interior A depressão não vai te matar Eu te conheço por dentro Eu te vejo como ninguém vê Eu vou curar seu interior E as feridas eu vou usar Depois de tudo que te aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava lá Mesmo com tantas batalhas Mesmo com tantas batalhas Então mantenha a calma Então mantenha a calma Que essa fase vai passar Eu vou curar Eu vou curar seu interior Eu vou curar seu interior Eu vou curar seu interior E as feridas Eu vou curar seu interior Pois eu estava lá Eu vou curar seu interior 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 Vem demonstrar o teu poder Eu quero viver os teus planos Faz o imprevisível e torna visível Aquilo que é impossível ao meu ver E me faz entender que é tudo sobre você Não importa o que eu vivo Você faz muito além do que eu posso ver Sem merecimento e sem valor Eu me apresento diante a ti Mas pela tua graça e o teu amor Eu ainda continuo aqui Eu não tenho nada a oferecer Mas ainda te peço Vem demonstrar o teu poder Eu quero viver os teus planos Faz o imprevisível e torna visível Aquilo que é impossível ao meu ver E me faz entender que é tudo sobre você Não importa o que eu vivo Você faz muito além do que eu posso ver Faz o teu querer Faz o teu querer Faz o teu querer Faz o teu querer em mim Mesmo sem me esquecer Mostra o teu poder E faz o teu querer em mim Faz o teu querer em mim Mesmo sem me esquecer Mostra o teu querer em mim E faz o teu querer em mim Faz o teu querer em mim Faz o teu querer em mim Preciso te contar Eu já não sou aquele filho Que sabia te escutar e obedecer Que no final da tarde te contava Sobre o dia e falava O que sentia sem esconder Desculpa Desculpa eu fui andando E afastando dos limites Do teu lar E me perdi dentro de mim E quando eu fui voltar Já era noite Não enxergava o caminho E acabei ficando aqui E agora existe um mundo aqui dentro Que eu não consigo sair É que eu cansei Cansei, cansei de tentar Eu juro eu tentei, tentei Mudar Até o último minuto Vai tu sabe eu fiz de tudo Olha onde eu vim parar É que eu cansei, cansei de explicar Eu juro eu tentei, tentei expressar Cada letra que eu cantei Cada som que eu te entreguei Não foi o bastante pra eu te amar Aqui nesse meu mundo É um castelo de areia Onde as ondas do medo Vem com tudo destruir Aqui não tem o ar Não tem um abraço Aqui preciso ter cuidado Um passo em falso E é meu fim Aqui minhas energias são sugadas Meus sentidos são cessados Eu não ouço e não consigo nem falar E quem comanda aqui é tão sutil Me atraiu e conseguiu Aqui dentro me aprisiona Eu já tentei sair desse meu mundo Mas sempre volto pra cá É que eu cansei, cansei de tentar Eu juro eu tentei, tentei voltar Até o último minuto Vai tu sabe eu fiz de tudo Olha onde eu vim parar É que eu cansei, cansei de explicar Eu juro eu tentei, tentei expressar Cada letra que eu cantei Cada som que eu te entreguei Não foi o bastante pra eu te amar É que eu cansei, cansei de tentar Eu juro eu tentei, tentei lutar Até o último minuto Vai tu sabe eu fiz de tudo Olha onde eu vim parar É que eu cansei, cansei de explicar É que eu cansei, cansei de explicar Eu juro eu tentei, tentei expressar Cada letra que eu cantei Cada som que eu te entreguei Não foi o bastante pra eu te amar Cada som que eu te entreguei Cada letra que eu cantei Não foi o bastante pra eu te amar Remar Só não pare de remar Eu sei que a tempestade tá tão forte Que as ondas querem o teu barco naufragar Mas em remar Só não pare de remar Mesmo desanimado E o cansaço te abatendo Mas não pare de remar Aguenta mais O final tá logo ali A terra firme Já pode avistar Vai se entregar Agora você é capaz Falta só mais um pouquinho Pra você gritar Que conseguiu Que foi difícil Mas você não desistiu Aguenta mais um pouco E amanhã você vai sorrir Aguenta mais um pouco O final tá logo ali Aguenta mais um pouco E as coisas voltam pro lugar Aguenta mais um pouco Falta só um pouquinho Pra você chegar Aguenta mais um pouco Aguenta mais um pouco Aguenta mais Aguenta mais O final tá logo ali A terra firme Já pode avistar Vai se entregar Agora você é capaz Falta só mais um pouquinho Pra você gritar Que conseguiu Que foi difícil Mas você não desistiu Aguenta mais um pouco Amanhã você vai sorrir Aguenta mais um pouco O final tá logo ali Aguenta mais um pouco E as coisas voltam pro lugar Aguenta mais um pouco Falta só um pouco Somente um pouquinho Pra você chegar Aguenta mais um pouco E amanhã você vai sorrir Aguenta mais um pouco O final tá logo ali Aguenta mais um pouco E as coisas voltam pro lugar Aguenta mais um pouco Falta só um pouco Somente um pouquinho Pra você chegar Falta só mais um pouquinho E logo, logo Você vai chegar Aguenta mais um pouco E aí E aí E aí E aí E aí